Música Não poderei jamais esquecer Tua misé, Senhor Desde aos pequenos te conhecer Tua grandeza e amor Jamais esquecerei Tua mercê, ó Criador Oh, Cristo alcançarei Grande tesouro de amor Oh, que tesouro de esperança Tu me darás nos céus Não há herança de calvador Para teus filhos, ó Deus Jamais esquecerei Tua mercê, ó Criador O Cristo alcançarei Grande tesouro de amor Se eu andar sempre em teu temor Ao fim eu entrarei No reino eterno de esplendor Onde o tesouro de amor Onde o tesouro terei Grande tesouro de amor Amém